Quero comunicar ao povo do Amazonas que acabei de protocolar a emenda à PEC 45 da reforma da Previdência garantindo a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Essa emenda foi apresentada por mim e subscrita pelos outros sete deputados federais da nossa bancada porque estamos absolutamente unidos no objetivo de preservar o nosso modelo de desenvolvimento exitoso que garante emprego e renda para os amazonenses, que garante riqueza para a nossa gente e que acima de tudo preserva a floresta amazônica. Além disso, apresentei uma outra emenda com um objetivo também muito nobre que é um objetivo de proteger a indústria nacional que está fora do eixo sudeste do país porque toda a indústria nacional fora do eixo sudeste do país, ela é incentivada é incentivada porque o Brasil tem uma grande fragilidade logística é incentivada porque o Brasil tem uma hiperconcentração do mercado consumidor no sudeste e retirar a indústria que está na Bahia, que está no Piauí, que está no Maranhão, que está em Pernambuco, que está no Rio Grande do Sul, que está no Paraná, para levar para São Paulo seria um grande prejuízo para o país porque a indústria é a atividade que mais agrega valor e que mais gera massa salarial. Nós precisamos da indústria minimamente distribuída no território nacional e, portanto, a outra PEC que eu apresentei tem esse objetivo de garantir vantagens comparativas e políticas de desenvolvimento regional extraordinárias, é claro, pautadas em incentivos fiscais sobre o IBS que será o Imposto Único sobre Consumo caso a PEC 45 seja aprovada. Seguiremos lutando pela Zona Franca de Manaus e lutando pela indústria nacional porque lutar pela Zona Franca é lutar pelos empregos dos amazonenses e lutar pela indústria nacional é lutar pelos empregos dos brasileiros.